Vamos falar agora um pouquinho do potencial degrau com energia menor do que a altura do degrau. Ou seja, agora a partícula tem energia que é menor do que a altura do degrau. Então, quanto E é menor do que V0, para a região maior que zero, que é essa região aqui, essa região é uma região que a gente chama agora de região classicamente proibida. Por quê? A partícula não tem mais energia para sobrepujar a barreira de potencial que tem nessa região aqui. Então, essa região agora passa a ser classicamente proibida pela partícula. Ou seja, do ponto de vista da mecânica clássica, essa partícula nunca pode ser encontrada nessa região. Ela simplesmente bate na parede do potencial, bate na parede aqui do potencial e volta. Mas vamos considerar, então, nosso problema aqui em mecânica quântica, que é a energia menor do que a energia potencial. Então, a energia está abaixo do degrau e nós temos aqui agora que as soluções aqui para X menor que zero vão continuar exatamente as mesmas. Agora, a solução para X maior que zero vai mudar. Então, o nosso ANSA, que é a nossa solução, o nosso alto estado de energia, nós estamos trabalhando com alto estado de espalhamento. Esses alto estados que nós estamos trabalhando não são normalizáveis. E é igual para X menor que zero, como eu já tinha alertado. Agora, para X maior que zero, nós vamos colocar uma exponencial decrescente, que é menos kx. Esse k aparece quando nós fazemos, na equação anterior, k bar indo em i k. Quando nós fazemos isso, nós obtemos essa expressão, que é uma exponencial real decrescente. E agora, o k é muito parecido com a expressão por k barra, só que agora ele inverteu esse termo. Antes era e menos v zero, agora é v zero menos e. Por quê? A altura do degrau agora é maior do que v zero. Então, para X maior que zero, nós temos agora uma exponencial real decrescente. Uma exponencial real decrescente. E o k quadrado continua na mesma. O que nós podemos fazer? Essa substituição que nós fizemos de k barra por i k, nós também podemos fazer na expressão de b por a. Então, onde estava k barra na expressão de b dividido por a, é só a gente trocar por i k. Foi o que nós fizemos aqui. Então, esse é o novo b dividido por a. Ou seja, a gente não precisa fazer todas as contas de novo. É só ir lá e onde tem k barra, nós trocamos por i k. Uma outra coisa importante que nós podemos ver é que o número de cima é parecido com o de baixo a menos de um sinal. Então, se nós escrevemos o número de cima, k menos i k igual a um a exponencial de i delta e o de baixo, que é k mais i k, ele tem que ser o mesmo a, porque o módulo tem que ser igual. E a menos i delta, se nós dividirmos esses dois números complexos, note, o que diferencia os dois números complexos é só o sinal da fase, porque o módulo deles que vale a é o mesmo. Se nós dividirmos, que é o que nós queremos, quanto vai dar esse aqui? A dividido por a cancela e exponencial de mais i delta, dividido por exponencial de menos i delta, vai dar exponencial de 2i delta. Então, nós temos uma fase que é dobrada, 2i delta. E aí o sinal é só uma questão de convenção. Se nós fizermos agora, aí eu perguntei, como que a gente vai obter esse delta? A gente pode fazer o seguinte, nós podemos aqui fazer um plano, porque o delta é a fase. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é o eixo real, que é o k, e aqui é o eixo onde nós colocamos o imaginário, que é o k. Então, se nós colocamos aqui, nós temos aqui um número complexo, e aqui tem um delta no plano de Gauss-Argande. Aqui está um número complexo. Então, quem é a tangente de delta? A tangente de delta é k teto oposto, que é k, dividido por k teto adjacente, que é um k. E nós sabemos quem é k e quem é k, é só voltar ao k, vamos voltar aqui, k é igual k quadrado, é igual 2i por h cortado ao quadrado. E quem é k, k quadrado, k quadrado, sim, é igual a 2m, aí v0 menos z, dividido por h cortado ao quadrado. Então, quando eu divido k por k, esses termos aqui, eles se simplificam, fica energia dividido por e menos v0, só que como eu estou fazendo k por k, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Por isso que aqui fica dentro dessa raiz quadrada. Então, com isso, nós temos que o nosso argumento, ou seja, a nossa fase, ela é arco tangente de raiz de e dividido por v0 menos e. Então, o b por a agora, a diferença entre b e a não é um número, é uma fase. E essa fase depende de quem? Depende da energia da partícula, como nós podemos ver aqui. A altura do degrau está fixada, agora a energia da partícula pode ir desde zero até a altura do degrau, que nós estamos considerando energia menor do que v0. Então, essa fase, essa diferença de fase, ou essa fase, entre esses dois termos, que é o b e o a, depende da energia. E a dependência dessa fase com a energia, a gente pode colocar num gráfico. Então, aqui, é o arco tangente da raiz. Então, cresce, começa no zero. Então, para a energia igual a zero, dá zero. E vai crescendo devagar até chegar no valor máximo. Porque quando a energia for igual a v0, é o limite, né? Porque a partícula tem uma energia igual à altura do degrau. Nesse caso, a fase vai ter o seu valor máximo, que é π sobre 2. A diferença de fase entre o b e o a, se o delta é π sobre 2, a diferença de fase entre o b e o a vai ser π. Então, esse é o delta como função da energia. O valor máximo dele é π sobre 2. Ele só vai até esse valor. Como fica a função de onda para x menor que zero? A função de onda para x menor que zero, vamos lembrar que ela é a e aí kx e b e aí menos kx. Mas nós já descobrimos, nós já determinamos que o b é diferente do a a menos dessa fase. Então, nós temos que colocar essa fase lá. Colocando essa fase aqui na solução, menos a e a menos de um sinal também, né? Menos a e 2i delta de x. E nós podemos fazer um jogo matemático aqui, um algebrismo, pegar uma dessas exponenciais e jogar para cá. Quando a gente joga, ela vai negativa. E aí, com esse de cá e com essa outra exponencial do lado de cá e com esse sinal de menos aqui global, nós podemos transformar essas duas exponenciais complexas numa função trigonométrica real e uma fase aqui sobrando na frente. Então, nós temos aqui uma exponencial complexa em uma função aqui real, que é a função seno. Mas o que importa para a gente não é a função psi. Nós queremos uma função que tenha significado, que é a densidade de probabilidade. E nós calculamos a densidade de probabilidade fazendo o quadrado da função de onda, que é psi ao quadrado. Fazendo o quadrado, 2 ao quadrado dá 4. O i, ele desaparece. O a fica ao quadrado. Essa exponencial aqui vira 1, porque o módulo dela é 1. E esse seno fica seno ao quadrado. Então, essa é a função de onda ao quadrado. Ou seja, a probabilidade de encontrar a partícula. O psi quadrado é a densidade de probabilidade. Se a gente quiser plotar o gráfico dessa densidade de probabilidade para ver como que a probabilidade de encontrar a partícula se comporta, a gente pode plotar. Então, nós plotando o seno ao quadrado fica dessa maneira aqui. Onde está em azul é o seno ao quadrado. Mas vamos notar que existe um deslocamento aqui. Então, onde ele começa? Ele começa onde kx menos delta é igual a zero. Então, o delta é igual a kx. Então, no delta é igual a kx, essa função aqui, ela zera. Então, ela está aqui, ela zera. Onde delta é igual a kx zero. Então, aqui ela zera. Aí ela vai continuando e vai oscilando nesse em azul. Só que nós sabemos que essa região aqui, ela é proibida para a partícula. Nessa região, qual é a solução para essa região? Nessa região, a solução é... Vamos voltar lá. Nessa solução, a solução para aquela região é essa exponencial decrescente. Que, quando eu faço o módulo ao quadrado dela, ela fica e a menos kx multiplicado por e a menos kx. Então, a solução fica... Essa tracejada em linha... Essa linha preta tracejada aqui é e a menos 2 kx. Ela decai com e a menos 2 kx na região. Tudo bem? Essa região aqui, por exemplo, do zero até x zero, a nossa função de onda, em azul, ela teria ali uma probabilidade de encontrar a partícula. Mas, nesse caso, nessa região, a função de onda é descrito pela linha tracejada preta. Então, essa é a densidade de probabilidade. A partícula vem e, depois dessa região, a probabilidade cai exponencialmente.